Passando aqui para agradecer e dar parabéns para a Prefeitura e todos os patrocinadores que são incentivadores da cultura. Então eu fico muito feliz, agradecer em especial a Secretaria de Cultura que está criando diversos mecanismos, não só editais, mas como esse daqui que a gente está aplicando, que a gente está colocando em execução, que é a Lei Municipal de Incentivo à Cultura. Então esse é um mecanismo, galera, que pode ter certeza que ajuda demais os artistas, não só da nossa cidade, mas todas as outras. Então se você está vendo esse vídeo e acredita nisso, pode colocar para frente que eu tenho certeza que vai ser muito legal. Para você entender o que é a Prefeitura, ao invés de arrecadar esse imposto, o empresário, ao invés de pagar a Prefeitura, ele reverte isso para a cultura, patrocinando artistas e projetos como esse daqui, que é o Aula de Bateria. E lógico, a gente reverte para ele em propaganda. Então eu quero deixar aqui, mais uma vez, o meu muito obrigado à Secretaria de Cultura, todos os patrocinadores e à Prefeitura de Poços de Caldas.